E aí meninado do nono ano, aqui nessa aula de sábado, nós iremos dar uma revisada aí nos conteúdos do primeiro semestre para refrescar a memória de vocês, tá certo? Nós iremos falar aí sobre o universo, né? Nós iremos falar também sobre a tabela periódica e de substâncias de mistura, né? Então vamos começar logo aqui para que essa aula não fique tão extenso, né? Nós vamos começar aqui com o Terra e o Universo, como está mostrado aí, né? O início do Universo, nós vamos estudar aqui sobre o sistema do Terra e o Universo, o início do Universo, as galáxias, nosso sistema solar e a formação das estrelas, né? Isso, como foi mostrado antes, né? Essa tela preta aí está significando o, entre aspas, o nosso local onde o Universo iria surgir, o nosso, a matéria, né? E tudo que nele existe. Então, antigamente, antigamente não, há muito tempo atrás, né? No início de tudo, estava, a matéria estava exprimida, né? Bastante exprimida, que não tinha tamanho algum, né? O Universo não tinha dimensão, né? Não tinha tempo e não tinha espaço. O espaço é medido entre uma matéria e outra, né? Então, se não existia ainda a existência da matéria dispersa, não existia a medição desse espaço para fazer a relação entre um corpo e outro. É o que chamamos de singularidade, né? Então, só, né? O Universo começou com um ponto extremamente quente e denso. Tudo se originou, né? Com essa grande explosão chamada de Big Bang, a cerca de 3,7 bilhões de anos atrás, né? E o origem do Universo nessa explosão, né? Dessa grande explosão, a matéria começou a se formar e 2 bilhões de anos depois, né? Bilhões de anos, né? A gente diz assim, mas há muito tempo. Já havia no Universo todos os elementos que conhecemos hoje, né? Para a gente começar a falar das estruturas que formam o Universo, vamos falar da maior delas, que são as galáxias, que são as maiores estruturas que temos no Universo, né? E são formadas por aglomerados de estrelas, nebulosas. Essas nebulosas aqui é a matéria ainda gasosa que pode formar o planeta, pode formar os sóis, né? São formadas pelos sistemas planetários. A nossa galáxia é conhecida como Andrômeda. E ela tem um formato aqui de espiral, né? Que ela tem esse centro aí, claro. E tem esses braços aqui, ó, ao longo de sua estrutura. E aí nós temos galáxias de outros formatos, né? O Universo possui cerca de... O homem imagina que possui cerca de 100 bilhões de galáxias que se apresentam em vários formatos. Então, são 100 bilhões de galáxias que o homem imagina que o Universo tenha. Dentro de cada galáxia aí existem bilhões, mais de 100 bilhões de sóis. E cada sol desse aí tem astros girando ao seu redor, pode ser planetas ou não, né? Então, nós temos as galáxias aqui em vários formatos, né? Porque o formato da nossa galáxia é da Via Láctea, que é o nome da nossa galáxia, que é esse formato em espiral. Tem essa galáxia aqui, tem esse formato da forma elítica, né? Que é bem redondinha, bem ajeitadinha. E em contrapartida já tem essa outra galáxia aqui, que é toda... Não tem um formato bem característico, ela é toda espalhada, né? E é a galáxia que tem o nome de irregular. Aí, nós vamos ver aqui a nossa galáxia, né? Aqui é a galáxia Via Láctea, com os braços delas, né? Que é a galáxia do tipo em espiral, né? Como se fosse um redemoinho, né? E aqui, mostrando a posição do nosso sistema solar em relação ao centro da galáxia. Nós podemos notar que o nosso sistema solar está aqui na periferia, num desses braços. Nós estamos longe do centro da galáxia. Nós estamos mais próximos de sair das bordas da galáxia do que de ir para o centro, né? Aqui o nosso sistema solar. Já ouviram falar na velocidade da luz, não é isso? A velocidade da luz é a maior velocidade que existe no universo, né? E nessa velocidade, de acordo com a teoria de Aster, quando o corpo anda nessa velocidade, o tempo não passa, né? O tempo é relativo, né? O tempo e o espaço. Então, se nós, né? No tempo não passa, para quem está andando na velocidade da luz, para quem está fora dela, passa, né? Então, se nós conseguíssemos andar na velocidade da luz, né? Daqui até o centro da galáxia, nós conseguíssemos viajar na velocidade da luz, a distância é tão grande, né? Que nós levaríamos 26.600 anos para chegar daqui, onde a gente está no espaço solar, até o centro da galáxia. É, tá certo? Então, essa distância daqui está medida em anos-luz. Apesar de falar em ano, que é uma medida de tempo, e anos-luz e a velocidade da luz ser a medida de tempo-espaço, ano-luz quer dizer uma medida só de espaço, né? Esse ano-luz, um ano-luz é o espaço que a luz percorre em um ano, que significa 9,5 trilhões de quilômetros. Então, quando um corpo anda na velocidade da luz, ele vai andar essa distância. Então, os astrônomos, eles utilizam muito o ano-luz para fazer as medidas astronômicas, já que a distância entre um corpo e outro no espaço, né? É muito grande. Então, eles usam o ano-luz. Então, se eu disser que a estrela mais próxima de nós está, no caso, a próxima centauro, está a 4 anos-luz da gente, então, eu estou dizendo que ela está a 4 vezes essa distância aqui, ou seja, a quase 38,5 trilhões de quilômetros. Certo, pessoal? É... 38 não. É... 38,5. Vamos lá. Galáxia de Andrômeda. Essa galáxia de Andrômeda é a galáxia que está mais próxima da nossa galáxia. Veja a distância que ela está da nossa galáxia. 2,54 milhões de anos-luz. Então, se você quiser saber essa distância, você pega 2,5... Você vai pegar um número assim, ó. 2.540.000 E multiplicar por esse valor aqui de 9,5 trilhões de quilômetros. Aí, você vai saber quantos quilômetros a nossa galáxia está da galáxia mais próxima dela, que é a galáxia de Andrômeda. Então, é uma galáxia do tipo espiral, né? Essa galáxia aqui é uma galáxia maior do que a nossa, né? Ela é mais densa, ela tem mais estrelas, então, ela é maior do que a Via Láctea. Diz-se que num futuro longínquo, ou seja, daqui a cerca de 5 bilhões de anos, essa galáxia aqui de Andrômeda vai se fundir com a nossa. Elas vão se encontrar e vão se juntar, né? Muitos planetas e sóis aí vão se chocar e vão se destruir para formar só uma galáxia. Essa galáxia aqui vai engolir a nossa, na verdade, né? Os centros dela vão se aproximando, mas daqui a 5 bilhões de anos, eu acho que não existe mais nada aqui na Terra. Muito tempo, né? Daqui para lá, talvez não existe mais nenhum planeta Terra. Nosso sistema solar. A Terra é o terceiro planeta do nosso sistema solar. Então, está aqui a Terra, né? Que é o terceiro planeta aqui do sistema solar. E dos quatro primeiros planetas, nós temos os planetas rochosos. Os outros quatro são planetas gasosos, ou seja, formados apenas por gás. Você não pode chegar lá e pisar nesses planetas, porque eles não têm a parte sólida, só são gases. Mas eles são maiores do que os planetas rochosos. E aqui nós tínhamos Plutão, que antigamente era considerado planeta, e hoje ele não é mais considerado um planeta. Depois nós vamos ver por quê. O sistema solar possuía nove planetas, mas em 2006, a União Astronômica Internacional decidiu rebaixar Plutão para a categoria de planeta e não, né? Então, Plutão agora é um planeta e não. Por quê? Porque eles inventaram algumas regras para caracterizar um planeta. Então, um planeta que tinha que possuir essas quatro características aqui, ó. Regras para um corpo ser considerado planeta. Então, tinha que ter essas características, ser esférico, Plutão é esférico. Orbital Sol, Plutão orbita o Sol. Uma única característica que eu tiro Plutão da categoria de planeta é ter uma órbita limpa, ou seja, o que são essas órbitas limpas? Na órbita de Plutão, quando os planetas orbitam o Sol, existem algumas regiões aqui de asteroides, né? Então, que confundem esses planetas com os asteroides. Então, o Plutão, além de ter essa confusão dele com esses asteroides, da qual o planeta passa durante o percurso, a rocha do Sol, ele também tem esses outros planetas aqui que estão próximos a ele, né? A Eris, Mac Make, Raul Ema, que são confundidos também com essa rocha aqui, com esse planetóide aqui, né? Planeta não, que é o Plutão. Então, se eles aqui, se Plutão, inclusive Eris aqui, se Plutão fosse considerado a planeta, a Eris também teria que ser, tá certo? Então, por causa de não ter uma órbita limpa, ser confundido com outros corpos do Sistema Solar, ele não é considerado um planeta, né? Então, nós temos aqui planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e nós temos aqui os planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Urânio e Neptuno, né? Aqui a quantidade de luas, né? Só tem lua dos quatro planetas rochosos, a Terra e Marte, a Terra tem uma lua e Marte duas luas. Estamos vendo aqui que Júpiter, que é o maior planeta do Sistema Solar, 79 luas, Saturno, 61 luas, Urânio, 27 luas e 14 luas, né? O que são luas? O que é o corpo considerado lua? É todo corpo que orbita um outro, né? É o considerado lua. Aqui nós estamos vendo o nosso Sol, é o ácido do Sistema Solar mais importante, sem ele não existiria vida na Terra, pois ele é responsável por manter a Terra aquecida e iluminada, né? Favorecendo a vida. Se não tivesse o Sol, nossa Terra seria uma bola de gelo. Então, nós estamos vendo aqui o responsável por a vida, com um esquemazinho. As plantas utilizam o Sol, o gás carbônico e a água para realizar a fotossíntese, gerando a composição orgânica do nosso planeta. A partir daí, nós temos os seres herbívoros, que se alimentam dessas plantas, né? E dos seres carnívoros, que se alimentam desses seres herbívoros aqui e até de outros carnívoros também, né? Então, sem o Sol não existiriam essas plantas, nem esses, nem esses. Se de uma razão ou outra o Sol apagasse, primeiro a se extinguir os seres, os vegetais, né? Que realizam fotossíntese, depois os que se alimentam deles e, por último, tem os carnívoros. A temperatura do nosso Sol, né? A temperatura aqui na coroa do Sol, ela chega a 5.000 graus Celsius. Aqui na temperatura interna, mediana do Sol, a 2 milhões de graus. E o núcleo do Sol chega a uma temperatura incrível de 15 milhões de graus, né? E aqui uma relação do Sol, o tamanho do Sol e os planetas, né? Veja que o Sol é bem maior do que todos os planetas que circulam ao redor dele e o orbita. Então, nós temos sóis, né? Estrelas bem maiores que o Sol. Nosso Sol é como se fosse aqui, né? Nessa estrelinha amarela aqui, existem estrelas menores com temperaturas menos, quente, né? Dada aqui em temperatura absoluta, que é em Kelvin. E nós temos ainda 1, 2, 3, 4, 5 Sols aqui maiores e mais quentes que o Sol. Talvez não, nem que não sejam maiores, mas são mais quentes. Veja aqui que a cor da estrela tem muito a ver com a sua temperatura. O Sol mais quente é esse Solzinho azul ali. Nós temos aqui a distância entre o Sol e a Terra. Que é de 150 milhões de quilômetros. Se uma pessoa conseguisse viajar na velocidade da luz, demoraria 8 minutos para chegar no Sol. Também podemos fazer uma outra comparação. Que quando a luz é emitida do Sol, já que ela viaja na velocidade da luz, né? Claro. Ela demora 8 minutos para chegar na Terra. Significa que se o Sol apagasse agora, a nossa Terra ainda iria ficar clara durante 8 minutos. Nós temos aqui outros ácidos do Sistema Solar. Nós temos asteroides, cometa, né? Os asteroides são corpos rochosos de estrutura metálica que orbitam o Sol como os planetas, né? Mas que são muito pequenos em relação aos planetas e aí não são considerados planetas, né? Até pela forma que não é esférica e outras características, né? Eles também se confundem, não tem uma órbita limpa. Por isso não são considerados planetas. Os cometas também que estão no nosso Sistema Solar, eles também circulam o Sol, né? São corpos celestes compostos de rosas, gases e principalmente de gelo. São muito pequenos, opacos e também orbitam o Sol. Nós temos um exemplo aqui de um cometa mais famoso, né? O cometa Halley, que a cada 75 ou 76 anos ele passa próximo ao Terra. O último periélico, que é o período em que o cometa dá uma volta, né? Faz a sua obra do Sol, foi em 9 de fevereiro de 1986. O próximo periélico vai ser em 28 de julho de 2061, né? Quando eu era pequeno, né? Lá em Barbacena, teve a passagem do planeta, né? Eu já existia nessa época aqui. E falava-se muito na passagem do cometa Halley. Então é isso aí, pessoal. Nosso assunto sobre o Sistema Solar foi isso aí. Vamos continuar a nossa revisão. Agora nós vamos falar aqui, da nossa 12ª aula, né? Nós vamos falar aqui sobre a tabela periódica. Como nós já vimos antes, a tabela periódica é formada principalmente por substâncias de vermelho aqui, metais. Esses verdinhos aqui são os não-metais. Esses roxozinhos aqui são os gases novos. Esses azulzinhos aqui são os semimitais, que eles estão na intermediária entre os não-metais e os metais. Então são ditos semimetais. A característica dos metais, né? A maleabilidade pode ser moldado sem se romper. Como ferro, né? Geralmente a gente pode moldar o ferro a quase qualquer formato. Derrete o ferro e bota-se numa forma e aí a gente consegue moldar o ferro. Ele pode ser também em formato condutibilidade, ou seja, formar fios, canos, né? Pois a capacidade de deixar passar o calor da eletricidade também é muito grande, né? É a característica dos metais. Tanto para passar a eletricidade, como o calor. Os metais também têm um brilho característico, né? É um brilho natural. Todos os metais são sólidos à temperatura ambiente, com exceção de um único metal, que é o mercúrio, que não é sólido. As características dos não metais, né? Não apresentam o brilho, não tem condutibilidade elétrica, são líquidos. Apenas o brônio está na fase líquida. Todos os outros são gasosos, os não metais. São sólidos, o carbono. Na verdade, os não metais são gasosos, oxigênio, nitrogênio, fluo e cloro. Esses são sólidos, o carbono, enxofre, fósforo, iodo e o selênio. Então, aqui nós temos os não metais. Apenas um não é nem gasoso e nem sólido. É líquido, que é o brônio. Aí, aqui nós temos a representação da tabela periódica. Novamente, mostrando aqui a divisão principal da tabela periódica, que são os elementos mais estudados, esses que estão em amarelo, né? Que são os elementos representativos. Aqui nós temos os elementos de transição externa e os elementos de transição interna, porque eles ficam bem aqui assim dentro, para não deixar a tabela cumprida. E um monte de nada aqui, sem ter elementos nenhum, eles foram colocados aqui fora, né? Um é os latinídeos, é a continuação daqui para frente. E os de baixo aqui, os latinídeos, é a continuação daqui para frente. É a capacidade de perder ou doar, de doar ou ganhar elétrons nas ligações. Então, nós estamos vendo aqui esses elementos representativos, né? Que é o que nós estudamos, né? Esses elementos aqui, da primeira família, aqui, são os elétrons, são os elementos chamados metais alcalinos. Eles têm a tendência de perder um elétron. Os alcalinos terrosos têm a tendência de perder dois elétrons. Esse da família 13 tem a tendência de perder três elétrons. Esse aqui da família 14 tem a tendência de perder quatro elétrons. E a partir daqui, né, da família 15, os elementos já têm a tendência de ganhar elétrons. É por isso que existe a reação entre eles. Um tem a tendência de doar e outro tem a tendência de receber elétrons. Porque as substâncias, elas se ligam justamente através dos elétrons doados e ganhos, certo? Os gases novos aqui não reagem, porque eles são os únicos elementos, como a gente estudou, que tem a última camada cheia, né? Com oito elétrons, chamada regra do arquiteto. E esses outros elementos aqui estão procurando obter oito elétrons na última camada. Ou preenchendo a camada para ficar com oito elétrons, ou perdendo a camada aonde a camada anterior vai ficar com oito. Esses elementos aqui também têm essa mesma tendência de perder elétrons, mas nós não estamos estudando eles no momento, são os elementos de transição. Continuando aqui, a gente vai falar que é um exemplo, né, dessa relação entre esses elementos que ganham e perdem elétrons. O sódio, que faz parte aqui dessa primeira família, tem a tendência de perder um elétron. Se ele for se juntar com o cloro, ele tem a tendência de ganhar um elétron. Então, esse sódio doa um elétron para o cloro. Esse aqui perde uma camada. A gente vê que tem uma, duas, três, quatro camadas. Quando ele doa, ele só vai ficar com uma, duas, três camadas. A última camada tinha esse elétron. Esse elétron foi doado por cloro. E aí ele perde essa camada aqui, já que não vai ficar elétron nenhum. E o cloro preenche a sua camada, ficando com oito elétrons na última camada, de acordo com a regra do octeto. Então, nessa situação aqui, ele está na mesma situação dos gases nobres, que tem oito elétrons na última camada. Um exemplo dois, o magnésio, que já está aqui, ó, na segunda família, tem a tendência de perder dois elétrons. Então, se ele reagir com o oxigênio, que tem a tendência de ganhar dois elétrons, ele vai formar aqui o óxido de magnésio. E aí ele vai doar esses dois elétrons aqui, tem uma, duas, três camadas, né? E aí ele vai perder uma dessas camadas aqui, essa última, e fazendo com, doando o elétron para o oxigênio, fazendo com que o oxigênio tenha oito elétrons na última camada, assim, atribuindo a regra do octeto. Esse magnésio, quando ele perde essa camada, essa camada antes vai ficar com oito elétrons também, de acordo com a regra do octeto. Eu posso reagir, eu dei um exemplo, um quer doar um e um quer receber um, beleza. Esse aqui quer doar dois, esse aqui quer receber dois. Mas um que quer doar dois, ou pode reagir com o que quer ganhar um? Um que quer doar um, pode reagir com o que quer receber dois? Pode, nesse exemplo aqui, nós estamos usando aqui, por exemplo, um elemento, no caso sódio, que só quer doar um elétron. E quer reagir com esse outro aqui, com o oxigênio, que quer receber dois elétrons. Então, basta dois átomos desses, cada um doando um elétron para o oxigênio. E aí, a reação também pode ser feita formando o óxido de sódio, beleza? Então, é isso aí, sobre a tabela periódica, algumas características, lembrando que essa aula aqui é uma aula de revisão, coisas que vocês já viram antes, está muito mais fácil de aprender. E para essa aula não se estender demais, para se ficar chata, vamos passar para o próximo conteúdo, aqui a nossa próxima revisão. Agora, aqui, nós vamos estudar o nosso quarto aula, e a gente falou de substâncias misturas. O que é uma substância? Uma porção de matéria pode estar separada de outra. Nesse caso, ela pode ser uma substância simples, ou uma substância composta. Terá suas propriedades como temperatura, difusão, temperatura de abolição e densidade, bem definidas. Então, vamos ver o que quer dizer isso. Quando se usa o termo substância na química, significa dizer que essa matéria é pura. Então, quando você vai falar substância pura, você está sendo redundante, ou seja, você está falando assim, eu enxergo com os olhos. Claro que a gente enxerga com os olhos. Então, isso é uma redundância. Então, não precisa dizer substância pura, basta eu falar substância. Mas é comum as pessoas chamarem de substância pura para enfatizar o que ela está falando. Então, nós temos aqui a água, tem ponto de abolição de 100 graus Celsius, ponto de fusão de 0 graus Celsius, e a abolição é quando ela ferve. Fusão é quando ela derrete. E a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico, ou seja, de 1 grama por ml. Ou seja, se eu pegar 1 grama de água, ela vai ocupar o espaço de 1 centímetro cúbico, ou posso dizer que ela tem um volume de 1 ml. O clodeto de sódio, que é o sal de cozinha, está aqui também em temperatura de ebulição, bem grande, bem alta. Temperatura de fusão, 801 graus Celsius, e a densidade bem maior do que a densidade da água. É por isso que quando você mistura o sal com a água, ele aumenta a densidade da água. Por exemplo, se você pegar um ovo de galinha e colocar aqui na água, a gente sabe que os corpos, quando a gente usa dois corpos diferentes, não tem a densidade maior do que o ovo, o que tem a maior densidade vai para baixo. Está certo? Então, quando eu pego um ovo de galinha e jogo aqui na água, ele afunda bem devagarzinho, porque a densidade dele é parecida com a da água, mas como é maior, ele afunda. O que é que eu posso fazer nesse experimento? Eu pego o sal, o ovo já está lá dentro, e jogo dentro dessa água. Quando eu jogo o sal dentro dessa água, ele vai se dissolver na água, ele vai aumentar a densidade da água. O que vai acontecer com o ovo? Vai ficar com a densidade menor, e aí o ovo sobe. Está certo? Aqui nós temos o ferro, que tem a temperatura de abolição bem maior do que a da água e do sal, e a temperatura de fusão, de derretimento, bem maior do que a da água. O ferro, apesar de ter temperatura de abolição maior do que a do sal, a temperatura de fusão, ele derrete mais rápido que o sal, a temperatura menor. As substâncias são classificadas em dois tipos. Simples, quando é formada por um só tipo de átomo. Então, o ferro, aqui só tem átomo de ferro, então, ele é uma substância simples. O gás oxigênio, se eu tiver só o gás oxigênio no recipiente, ah, professor, eu então respiro na atmosfera aqui, eu estou respirando a substância, que a gente chama de substância pura, a substância pura, não, porque o nosso atmosfera, ele é composto por vários gases, o oxigênio, o nitrogênio, que está em maior quantidade, o gás de carbono, e muitos outros gases. Então, a nossa atmosfera não é uma substância pura, ela é uma mistura de gases. E aqui nós temos o grafite, o carbono, aqui eu só tenho átomos de carbono, e o diamante também só tem átomos de carbono. Aqui são formas chamadas de formas alotrópicas, o carbono pode assumir a forma do grafite, que é essa pontinha de lápis, que a gente usa, e o diamante, que é uma joia, que é usada aí como bijuteria, isso, para enfeitar, anéis, colares e tudo mais. Mas os dois são feitos únicos, exclusivamente de carbono. Devido a condições específicas, de pressão e temperatura, esse grafite aqui se transformou em diamante. Continuando, e substâncias compostas, quando é formadas por mais de um tipo de átomo. A água, a água, o H2O, o próprio nome já está dizendo, H2O, então eu tenho átomos de oxigênio, e átomos de hidrogênio, então aqui eu tenho uma substância composta. A água pode ser pura? Pode, quando ela é destilada, ela é somente água. Ela é uma substância, é, composta, ou seja, ela está pura, mas ela não deixa de ser uma substância composta. Aqui o CO2. Aqui se eu tiver só CO2, é uma substância composta, porque ela é formada por carbono e por oxigênio. Tem dois tipos de água. E aqui o açúcar, que é conhecido como sacarose, ele tem carbono, hidrogênio e oxigênio, que faz parte da sua composição. Se eu tiver só açúcar, eu tenho aí uma substância composta e pura ao mesmo tempo. Falando agora aqui das misturas, mistura é a reunião de duas ou mais substâncias. E essas substâncias podem estar na forma pura ou não. Ou seja, desculpa, a substância pura é quando eu tenho só um tipo de material, ou só a água, mesmo ela sendo composta, ou só o gás carbônico, ou só açúcar, ou só isso aqui. São substâncias, né, que a gente chama pura. Só está, ela só naquele lugar. Mas quando eu pego mais de um, se eu pegar esse açúcar e jogar dentro da água, eu tenho duas substâncias compostas juntas. Nesse caso aqui, eu já tenho uma mistura. É tipo aqui, se eu pegar só gás oxigênio e juntar só com gás nitrogênio, eu tenho duas substâncias simples, né, formando um sistema de mistura, né. Já tenho aí duas substâncias diferentes formando a mistura, mesmo que seja só substâncias simples, formada só por um átomo de carbono. Só oxigênio. E mistura que é puro. Só nitrogênio também que é puro. Juntos os dois, viram a mistura. Certo? Então aqui nós temos água e óleo, é a mistura. E essa mistura aqui é caracterizada como uma mistura heterogênea, porque ela tem duas partes visíveis, né, chamadas de fases. Se eu pego a água mais o sal, também eu formo uma mistura, mais uma mistura homogênea, porque aqui eu não vejo duas características diferentes, eu só vejo a água. E aqui nós temos um outro exemplo, se eu pegar água, areia e óleo, eu tenho uma outra mistura, chamada mistura heterogênea também, que tem três fases. Então as misturas são classificadas em homogênea, quando vemos apenas um aspecto em toda a sua extensão, ou seja, eu pego a água, jogo a água com açúcar, formio uma mistura homogênea, só vejo a água, né, a água com o sal. A atmosfera também que eu falei, que é formada por vários gases, também ela é uma mistura homogênea. Por quê? Porque eu, na verdade, eu não vejo nenhum deles, mas é homogênea. Para que seja heterogênea, eu tenho que ver mais de um aspecto, né, mais de uma visão, mais de uma fase aqui. E é heterogênea, como eu já falei, quando conseguimos ver, mesmo que seja com o auxílio de um microscópio, ela não deixa de ser uma mistura heterogênea. Por exemplo, a água mais óleo, né, eu tenho vendo aqui dois aspectos, duas fases. Aqui é a imagem anterior, estou vendo três aspectos diferentes, três fases, beleza? Então, podemos fazer vários exemplos de misturas com substâncias simples, com substâncias compostas, com substâncias simples e compostas. Aqui nós temos exemplos de sistemas com substâncias e misturas. Aqui é um esquema, veja que essas bolinhas aqui estão representando os átomos. Aqui é uma substância formada por dois átomos iguais. Se todo esse sistema aqui é formado só por um tipo de substância, nós temos aqui uma substância pura, que é formada, essa substância pura aqui é formada por substâncias simples, né, porque só tem um tipo de átomo aqui dentro. Veja que aqui também eu só tenho um tipo de substância, né, que é a substância formada por esse átomo preto e esse átomozinho verde aqui no meio. Aqui é uma substância composta, não é mistura. Aqui eu só tenho um tipo de molécula, molécula formada por dois átomos iguais, né, eu tenho, como se eu tivesse quatro moléculas iguais, é simples. Não tem outro tipo de molécula, por isso que é uma substância simples, não forma uma mistura. Aqui a gente pode até confundir com a mistura, mas aqui é a mistura. Todas essas moléculas são iguais. Para que seja uma mistura, eu tenho que ter moléculas diferentes, como aqui, ó, aqui é uma molécula, igual a essa aqui, aqui é uma outra molécula, diferente dessa, e aqui é uma outra molécula, diferente dessa. Então, aqui é uma mistura. Mistura de quê? Mistura de substâncias simples. Todas essas substâncias que estão fazendo essa mistura são simples. Por quê? Porque essa substância aqui é formada só pelo mesmo átomo, essa substância é formada pelo mesmo átomo, né, que nem essa daqui, ó, e essa substância aqui é formada pelo mesmo átomo. Então, aqui eu tenho três substâncias simples misturadas. Já aqui, eu tenho uma outra mistura. aqui é uma substância composta, aqui é uma substância composta, que nem essa daqui, aqui é outra substância composta, e aqui é outra substância composta. Por que que eu digo que essa substância é composta? Porque ela é formada por mais de um tipo de átomo. Por que que eu digo que esse daqui também é composto? Porque é formado por mais de um tipo de átomo, né, formado por átomos diferentes. Então, aqui eu tenho uma mistura formada por substâncias compostas. Agora, essa mistura aqui é mistura tudo. Substâncias simples e substâncias compostas. Então, aqui eu tenho uma mistura formada tanto por substâncias simples como por substâncias gasosas. Essa mistura aqui é formada só por substâncias compostas. Essa mistura aqui é formada só por substâncias. Espero que vocês tenham entendido. Aí, no próximo sábado não tem aula nossa. Aí, só no outro. Então, nós vamos ver como é que nós vamos planejar se nós vamos fazer aula ou alguma outra atividade, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.